Música Está no ar mais uma edição do programa Sabores Espírito Santo. Um espaço criado para mostrar as tradições da culinária capixaba e as relações das comidas típicas com a nossa história. Hoje vamos conhecer os segredos e a origem da torta capixaba. Na culinária do Espírito Santo, o peixe e os mariscos são soberanos. As tradições da nossa cozinha seguem os contornos do mar. E nessa cozinha litorânea, a torta capixaba ganha destaque, feita com siri, caranguejo, camarão, ostra, sururu e palmito. O prato é um delicioso exemplo da nossa identidade marítima. Apaixonada por gastronomia e especializada na culinária capixaba, a doutora em história Patrícia Merlo explica que lá na origem, a torta era a alternativa das famílias pobres para o almoço da sexta-feira santa, o dia em que os católicos relembram a paixão de Cristo e fazem a abstinência de carne vermelha. Como não podiam consumir o caro e tradicional bacalhau português, o jeito era lançar mão das opções encontradas no litoral capixaba. Na Europa medieval, os dias de abstinência eram tantos, que a maior parte do ano não se comia carne vermelha. E manter uma dieta desse tipo, principalmente, pensando na origem portuguesa, do gosto pelo bacalhau, na Semana Santa, numa colônia, em um pedaço da colônia pobre, como era Vitória, não era uma coisa muito fácil. Então você tinha que encontrar o quê? Outras alternativas. E a gente está falando de uma região marítima. Então as alternativas vêm do próprio mar e daquilo que o mar oferece no entorno da ilha, que são os mariscos em geral, o mexilhão, o camarão que você pesca ali pertinho, o peixe fresco, enfim, e todas essas delícias que vêm do mar. Que hoje são alimentos com preço um pouco mais alto, mas que naquela época eram colhidos ali, nessa horta que é o mar. Então eles são uma solução para a falta do bacalhau, por exemplo. Uma solução também inscrita em um determinado território, que é Vitória. Ela vai surgir em Vitória, a gente tem relatos aí do final do século XVIII e do século XIX, que já falam da torta, como a gente conhece hoje. Não leva bacalhau originalmente, é uma outra coisa interessante, ela leva peixe fresco, exatamente porque ela atende uma demanda que é local. A ausência de um produto que na mesa portuguesa é o produto rei, que é o bacalhau. Quando a gente fala de torta capixaba, a gente está falando de um prato que é de Vitória. Isso é um esclarecimento importante, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de capixaba, a gente também está falando de uma denominação que, a princípio, é de Vitória. Então é importante a gente entender que o Espírito Santo é mais do que Vitória. A nossa torta, ela reflete uma identidade muito localizada, uma identidade marítima, né, que nasce, portanto, na ilha. Por muito tempo, a ilha é o nosso principal povoamento também. A história do Espírito Santo nasce em Vila Velha, mas ela começa de fato, ela ganha consistência de fato em Vitória, até por conta da alteração aí do núcleo inicialmente por Vasco Coutinho, né? Então é importante a gente destacar que é um prato tipicamente de Vitória. A torta que surgiu com a criatividade e a simplicidade do nosso povo, hoje reina com requinte nos cardápios. A mistura de mariscos é reconhecida no Espírito Santo e fora do Estado, pelo sabor inigualável. Bem, a história da torta capixaba você já conhece. Então nós viemos até este restaurante, localizado na Praia do Canto, em Vitória, especializado em frutos do mar, para mostrar para você como se prepara este prato típico de Vitória. Quem vai nos revelar os segredos dessa receita é a cozinheira Sandra. Quais são os segredos? Quais os cuidados que a gente tem que ter nessa receita, Sandra? Bom, o cuidado é a limpeza, né? Que o bacalhau ele chega sujo, ele chega com casca, sururu, ostra, tudo é bem lavado antes para depois a gente porcionar e fazer a torta. Se não for utilizado, fica tudo congelado também? Fica, tudo congeladinho, tudo separado. E já está tudo separadinho para a gente? Está tudo separado. Vamos lá então mostrar? Vamos lá. Primeiro passo é o azeite. Qual é o bacalhau, né? O bacalhau pede o azeite. O alho, né? Cebola, tomate, aí ó, a ostra, sururu, camarão, o bacalhau, o siri, o palmito, o palmito, o coentro e a azeitona e o urucum. Agora o alho, tá? Vamos colocar, vamos colocar o alho. Vamos picar o alho. Cebola. Colocar a cebola. Vou colocar o tomate, tá? Aí, agora a gente vai colocar camarão. Esse aqui é o urucum, tá? Vamos colocar mais ou menos uma colher de urucum. Mais um. Bacalhau. O bacalhau é o principal. Ó. Tá? Tá desfiadinho. Tá? Aqui a gente vai colocando todos os ingredientes. Sururu. 100 gramas de sururu. 100 gramas de ostras. 100 gramas de siri. 100 gramas de siri. 100 gramas de siri. Calmito. 1,5 gramas de siri. 5 gramas de siri. mais ou menos 1,2 maço vamos colocar aqui a azeitona aqui ela vai cozinhar e vai soltar água aí a gente vai escorrer no escorredor para depois jogar na panela de barro mais ou menos 15 minutos, 20 minutos são 4 ovos isso aqui é a montagem da torta é a clara do ovo batida em negro depois mistura a gema para... vamos dar em cima da torta e agora vamos montar azeite, mais azeite porque o azeite, o bacalhau impede azeite vou botar mais um pouquinho agora vou botar aqui em cima falha, né? falha, né? vou pegar a azeitona mais um pouco de azeitona o forno já está pré-aquecido e agora a gente vai levar ela no forno mais ou menos 15 minutos mais ou menos, hein? pronto agora aguardar aqui é a torta capixaba mas tem muita gente que gosta de substituir repolho, né? aí pode colocar repolho, sardinha e... outro peixe salgado mas a verdadeira é essa aqui essa que tem o gostinho especial essa é a torta capixaba que o gostinho está bom vamos connor ou tudo então